Eu sou vaqueiro do sertão Eu curto muito gastando meu dinheiro Eu tomo fogo no meio da mulherada Fico empolgado, sou bonito, sou solteiro O meu cavalo corre mais do que turisco Não tem problema porque não sou bagunceiro Segunda-feira eu chego, vencer de casa Levanto cedo, pego o boi na invernada Eu sou vaqueiro do sertão, sou corroseiro Eu gosto de vaquejada, gosto de ganhar dinheiro Eu sou vaqueiro do sertão, sou corroseiro Eu gosto de vaquejada, gosto de ganhar dinheiro Eu sou vaqueiro do sertão, sou corroseiro Eu gosto de vaquejada, gosto de ganhar dinheiro Eu sou vaqueiro do sertão, sou corroseiro Eu gosto de vaquejada, gosto de ganhar dinheiro Fim de semana, saio pra dançar porra Eu curto muito gastando meu dinheiro Eu tomo fogo no meio da mulherada Fico empolgado, sou bonito, sou solteiro O meu cavalo corre mais do que turisco Não tem problema porque não sou bagunceiro Segunda-feira eu chego, vencer de casa Levanto cedo, pego o boi na invernada Eu sou vaqueiro do sertão, sou corroseiro Eu gosto de vaquejada, gosto de ganhar dinheiro Eu sou vaqueiro do sertão, sou corroseiro Eu gosto de vaquejada, gosto de ganhar dinheiro Eu sou vaqueiro do sertão, sou corroseiro Eu gosto de vaquejada, gosto de ganhar dinheiro